O comando da Polícia Militar Rodoviária faz um alerta aos condutores que viajaram no período de férias escolares para um retorno seguro. O repórter Fantônio Peço conversou na manhã de hoje, nessa sexta, com o oficial da corporação sobre esse assunto. Me conta sobre isso, hein, Fantônio? É hora de ter prudência, né, amigo? E no final de semana é o retorno de quem foi passar as férias escolares fora do seu domicílio. E a Polícia Rodoviária Estadual tem um recado, tem uma mensagem, tem uma orientação para você, motorista. Tenente, qual que é a mensagem para quem vai voltar? Assim como conversamos com a população, com o grande apoio da imprensa, na ida das férias, ali por volta do dia 16, 17, vamos aproveitar a oportunidade para alertar quanto o retorno. O retorno costuma ser ainda mais perigoso. Muitas famílias querem aproveitar o máximo possível o passeio e deixam para sair de última hora. Percebemos que estamos com chuvas em vários pontos do estado de Minas Gerais e divisa com a Bahia. As rodovias estarão bastante sinuosas, então as famílias devem planejar os deslocamentos com um tempo maior, com paciência, evitarem o horário noturno, principalmente naqueles locais que se encontram em obras. A Polícia Militar Rodoviária estará presente para dar o suporte, a imprensa tem nos ajudado, mas cabe às famílias fazer o seu papel para que não machuquem os seus filhos, não se envolvam em sinistros graves durante o retorno. E a questão de obras aqui na MGC 418, os motoristas podem perder a orientação de espaço em função da falta de sinalização? Podem perder tanto com o tempo seco, a poeira, quanto o tempo molhado e o período noturno com a redução da visibilidade. E nós precisamos relembrar à população que essas obras têm o prazo de durar um ano. Então toda viagem na MGC 418 deve ser replanejada nos próximos meses. Agradecemos ao Tenente Renaldo Martins pelas informações. Então, Nicomédias, aí está a informação, a orientação, o alerta sobre as obras. Resta agora que os motoristas façam a parte que lhe cabe. Pratique a direção defensiva, evite acidentes. Com as imagens de Victor Cuif, Antônio Peço para o Balanço Geraldo. Perfeita, Antônio. Perfeita a orientação. E o Saulo colocou ali, né? Sem correria, gente. É aí, ó. É só evitar correria.